Alexa, vamos jogar? E aí pessoal, beleza? Rodrigo Chimente aqui na área, vou fazer um vídeo pra vocês hoje sobre essa coisinha aqui ó, esse bichinho aqui ó, a Alexa. Vou fazer um vídeo, mas não vai ser um vídeo simples, não vai ser um vídeo sobre comandinho ou sobre resposta que ela pode dar pra você. Vou fazer um vídeo pra mostrar o que ela é capaz de fazer na tua casa, o que ela é capaz de automatizar na tua casa, o que ela é capaz de deixar a tua casa mais segura e o que ela é capaz de facilitar a tua vida, que é o objetivo dela, né? Ela é uma assistente virtual, né? Na verdade a Alexa em si não é esse aparelho, né? A Alexa é o software que tá aqui dentro, né? É o serviço que funciona por trás dela. Esse aqui é um aparelho, esse aqui é uma Echo, uma Echo Dot 3, né? Já temos a quarta geração, né? Ainda não tem. E vou mostrar pra vocês como esse modelo aqui, o mais barato, né? Que ainda tem no mercado, gosta de atender. Beleza? Segue o vídeo. Alexa, alarme em 20 minutos. 20 minutos, iniciando agora. Obrigado. Obrigado. Então vamos lá. O que que essa coisinha pode começar te ajudando na tua casa, né? Você pode estar pensando, ah, eu vou ter uma Alexa, vou ficar conversando com ela por dois, três dias, vou parar de usar. Ah, realmente, conversar com ela, tu não vai conversar, tu vai mandar nela. Eita, vai mandar nela. Vai mandar ela fazer, apagar a luz, acender a luz. Alexa, apaga a luz da cozinha. Alexa, acende a luz da cozinha. Alexa, apaga a luz do meio. Alexa, você vai querer mandar ela ligar, desligar a TV? Sim, ela faz isso. Ela desliga a TV, liga a TV. Ela faz quase qualquer tipo de automatização que tu pensar na tua casa, tu consegue fazer com ela. Claro, né? Você não é simplesmente comprar um negocinho desse que tá a duzentos e poucos reais no mercado e querer mandar ela fazer tudo que ela não vai fazer. Você tem que ter dispositivos, né? Configurados. Isso eu já vou entrar mais a fundo, né? Você vai ter que ter uma lâmpada que conversa com ela, ou interruptor. Recomendo ter um interruptor. Ou ter uma TV que conversa com ela, ou ter um controle universal que conversa com ela. Então, assim, não é só comprar ela. Você tem que comprar vários dispositivos, né? Que alguns são caros, alguns são baratos, mas se você quer automatizar tudo, vai custar uma grana, né? Mas sim, já de início e com um preço não tão caro, você já consegue começar a automatizar algumas coisas. Hoje, uma lâmpada inteligente, tu acha fácil por 50 reais no mercado? O interruptor é um pouco mais caro, mas tem no mercado pra comprar nacional, tanto quanto importado. Então, sim, você consegue automatizar a tua casa. Eu vou passar exemplos aqui agora de vídeos que eu vou passar aqui de automatização que eu faço na minha casa. Eu vou dar um exemplo de como eu faço pra, por exemplo, subir pro segundo andar, quando é escuro. Alexa, estou subindo. Ligar, desligar a TV, limpar a casa, sim. A minha Alexa limpa minha casa, sim. Ela limpa de graça ainda. Alexa, limpar a casa. O que mais a Alexa pode fazer na tua vida, né? Então, a Alexa, além de ela ser uma assistente virtual, né, ela centraliza, vamos dizer assim, a automatização da tua casa, né? O fator dela, eu te dizer que ela automatiza, não é muito verdade. Não é bem ela que automatiza as coisas, mas ela centraliza tudo e ela recebe o comando por voz pra exercer os comandos, né? E com esses comandos ela formar ações, né, que você mesmo pode programar nela, né, no aplicativo dela, né, que tem no celular, pra executar ações. Eu vou dar um exemplo aqui, né, eu me enrolei um pouco pra dizer, vocês não devem estar entendendo também nada que eu falei. Aqui tá uma foto que eu vou botar agora aqui do lado, que é o quê? É uma automatização que eu fiz, que quando eu tô chegando em casa, a luz da frente acende. Simplesmente assim, eu tô chegando em casa, depois das 17 horas da noite, né, da tarde, né, ou antes das 6 da manhã, eu tô chegando na minha casa, a luz da frente, que é a luz da sacada da frente, acende, porque o construtor da casa não colocou o interruptor por fora, só tem por dentro. Então, quando eu chego em casa, tá tudo escuro. Pra mim acender, eu tenho que abrir a porta e acender. Então, eu fiz um comando pra quando, pela localização do meu celular, eu tô chegando no meu endereço, a uns 15 metros de distância, ele já acende a luz da frente. Quando eu chego, a luz da frente tá acesa, tá acesa, só vou lá, abro a porta, desligo, ou eu programo ela pra desligar a luz, depois de um minuto ainda. Eu posso botar pra acender a luz e ainda programar pra desligar a luz 5 minutos depois. Um exemplo, ao mesmo tempo, eu posso fazer pra... Ah, eu tô saindo de casa. Saí de casa, fez 15 minutos, não voltei, boto pra apagar todas as luzes. Um exemplo, né, esse é o barato da Alexa, você pode programar as coisas como você quer. Você pode utilizar dispositivos ou outros fatores, um gatilho pra executar uma ação, né. Esse foi um exemplo. Eu tenho, por exemplo, vou mostrar agora pra vocês aí, eu tenho um sensor que... Eu tenho três sensores em casa, né. Todo o andar de baixo, as portas e janelas, tem um sensorzinho que eu coloquei, né. É um sensor que vai duas pilhas alcalinas, dura mais de um ano a pilha. A hora que a porta é aberta ou fechada, eu posso escolher, eu recebo uma notificação, né. Então, eu sou notificado quando a porta aqui da minha casa de baixo é aberta. Eu botei só pra quando abrir, né. Você pode configurar pra te avisar só quando for de madrugada ou só quando for horários que tu não tá em casa, entendeu. Então, tu consegue programar como tu quer, como as coisas funcionam. Eu posso, por exemplo, ah, tu vou viajar, vou ficar 10 dias fora. Eu programo, vou ali, crio uma rotina, que é aquela foto que conseguiu vocês aqui lá, uma rotina. Eu programo pro quando a porta abrir, tocar o alarme. E eu consigo mandar todos os dispositivos que eu tenho conectado, que são de áudio, ligar e começar a disparar o alarme alto. Posso botar pra ela, a própria Alexa começar a disparar alto o alarme, botar pra ligar a TV e começar a berrar um volume, ligar alguma caixa de som Bluetooth e disparar também e fazer um alarme total da casa, caso eu não esteja em casa. E se eu tô em casa, daí eu dou um comando ali pra parar, né, isso tem como configurar também. Então, ou seja, elas, é quase uma central de automação na tua casa. Tu consegue automatizar coisas, tu consegue pedir coisas pra elas, tu consegue ainda fazer uma central de segurança com elas ainda, né. Essa aqui é um modelo bem simples, ela é, basicamente, só é uma caixa de som, toca bem até, tá. E tem quatro microfones. Esse modelo aqui em específico, eu tenho aqui o botão de aumentar volume, diminuir o volume, um botão de ação, né, caso você não queira falar a palavra Alexa, tu aperta aqui e diz o que tem que fazer, né, e aqui pra deixar eu não mudo. Daí, às vezes, é conveniente, às vezes tu não quer que ela fique te escutando, ou às vezes tu fala a palavra Alexa e ela fica te ouvindo, aí eu recomendo desligar. Até você aí, que por acaso você tem uma aí perto do vídeo, aí recomendo você apertar esse botão aqui, tá, que cada vez que eu falar Alexa, provavelmente tá saindo a luzinha aí agora. Fica a dica. Que mais? Esse aqui é o modelo mais simples, a gente tem modelos diversos que podem complementar ainda e aumentar as opções, né. A gente tem modelos com alto-falante maiores e tem modelos com telas, né. E aí que vem o barato, os que tem telas, tu consegue integrar outro tipo de coisa. Por exemplo, tu tá na cozinha, vamos supor que tu colocou uma na cozinha, né, perto da cozinha. Você pede uma receita, ela vai mostrar a receita pra ti, vai procurar um vídeo de receita, ou vai escrever a receita pra ti com os ingredientes e mostrar fotos dos ingredientes, entendeu? Tu tá ali querendo, ah, eu quero saber qual que é a letra de uma música, ela vai botar a letra pra ti de uma música. Tu quer fazer uma chamada de vídeo com alguém, ou com outra pessoa que tem Alexa, ou com outra Alexa sua. Vamos supor que você tem uma casa na praia, uma casa aqui, tem uma Alexa lá, uma aqui, teu filho tá lá, tua esposa tá lá, vocês podem conversar pela Alexa, como se fosse um vídeo porteiro, assim, vou assim dizer. Então, temos a Alexa com tela, que também tem uma câmera embutida, e essa câmera também dá pra ser usada como vigilante. Então, vai aumentando o modelo, vai ficando mais caro o modelo da Alexa, a gente vai tentando algumas coisinhas a mais, né. Temos até uma Alexa que a gente segue, sim, tem uma Alexa que a gente segue. Não te segue literalmente andando por aí, mas ela gira, ela te segue pelo cômodo, né. Então, tu coloca ela lá numa parte onde ela consegue ver todo mundo, onde tu tá indo, ela tá apontando a tela pra ti. Se tu tá querendo ler uma coisa enquanto tá fazendo alguma coisa, ela vai te seguindo. Tem até esse tipo de modelo, né. Aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar todos os links das Alexas que tem, que estão em promoção esse mês na Amazon. Vou colocar todos os links aqui. E comprando por esse link, você vai estar me ajudando, tá? Beleza? O que mais que eu posso falar que dá pra fazer com ela? Ah, você pode programar alarme, por exemplo, com ela. Coisas do dia a dia que você é acostumado a fazer manualmente, se você pegar o jeito e começar a usar as coisas que dá pra fazer com ela, você vai parar de fazer as coisas manualmente. Aqui em casa, a gente já se acostumou. A gente desce, manda acender luz, apagar a luz, a gente manda pra desligar, ligar a TV, a gente já se acostumou. Agora, pra vir aqui fazer esse vídeo, eu tirei ela da tomada e trouxe ela aqui pra cima, né. Cara, eu já subi pedindo pra ligar a luz. Não ligou? Eu te liguei. Eu tive que descer e acender a luz manualmente. Então, realmente, você se acostuma com isso. É prático. Às vezes, tu tá... Por exemplo, aqui em casa, a cama... Não tem interruptor perto da cama. O cara que fez a casa também não colocou o interruptor perto da cama. Ele não colocou. O idiota não colocou, tá? Então, eu coloquei uma lâmpada inteligente. Eu tô deitado na cama, manda desligar a luz. Pronto, não preciso levantar, apagar a luz e ir no escuro a cama. E aí? Beleza? É facilidades da vida, né? Então, essa é a ideia desse cara aqui. Facilitar a tua vida. Não simplesmente um robô que fica conversando contigo. Ele te ajuda mesmo nas coisas. Então, eu posso usar ele pra marcar coisas na minha agenda. Eu tô ali conversando com a pessoa. Opa! Tal dia eu tenho que fazer isso. Dia 15 de março eu tenho que levar meu cachorro no veterinário. Alexa, agendar na minha agenda dia 15 de março, às 9 horas, levar o cachorro no veterinário. Ela vai agendar e vai te avisar. O dia. Com antecedência ainda. Então, assim, é o tipo de coisa que se tu souber utilizar as coisas dela, vai facilitar muito a tua vida. Muito. Esse é o bom da Alexa. Alexa, estou saindo. É, outra coisa que dá pra fazer também é você programar, automatizar a climatização da tua casa. Por exemplo, tu tem ali um ar-condicionado, tu tá saindo de casa. Vamos supor que tu sai todo dia às 5 horas da tarde. Verão, tá lá, 35, 40 graus. Tu pode programar a Alexa pra, se depois das 5 horas da tarde, a temperatura estiver maior que 32 graus, ligar o ar-condicionado do escritório, ou ligar o ar-condicionado da sala, do quarto. Ligar em tantos graus. Ela ainda vai ligar pra ti, vai deixar em tantos graus, quando tu chegar em casa já tá climatizado. Ou, outra coisa, né, tu tá com o ar-condicionado ligado na sala, alguém abriu a porta, se você tiver o sensor de porta, aquele que eu mostrei, você pode fazer uma rotina pra que se a porta foi aberta e o ar-condicionado tá ligado, desligar o ar-condicionado, né, ou se ficar aberta por 5 minutos, né, dá um tempo assim, né, 5 minutos ligado, aberta a porta, 5 minutos a porta aberta, desliga o ar-condicionado. Então, se você gostou do vídeo, eu te convenci a comprar uma Alexa, eu convenci um monte de gente a ter a Alexa, um monte de gente, se você gostou do vídeo e vai querer comprar uma Alexa, os links estão aqui embaixo, se você não vai comprar uma Alexa, mas gostou do vídeo, por favor, dá um like aqui, dá um likezinho, compartilha o vídeo com alguém, ou se inscreve no canal também, é bem importante se inscrever no canal, eu tô com 1.000 inscritos, meu canal já tá batendo 1.000.000 de visualizações, eu tenho 1.000 inscritos, esse pode, né, tem que ir, vamos valorizar aí, pessoal, vamos valorizar aí o serviço, né, das pessoas aí, por favor. Então, é isso aí, galera. Alexa, apaga a luz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.